E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vulatec. Já tem uma semana que eu tô testando o Redmi Note 8 e hoje eu vou falar a minha experiência que eu tive durante esse tempo pra vocês. Lembrando que esse vídeo ainda não é a análise dele, a análise ainda vai demorar um pouco mais. É mais as minhas impressões, o que eu tô achando durante essa semana de uso. E claro, se você gostar desse vídeo, deixa o like, ainda não é inscrito, é só descer embaixo, clicar no botão vermelho inscrever-se e ativar o sininho de notificações pra gente ver nos próximos vídeos. Se você se interessar por esse aparelho, tem link dele aí na descrição do vídeo. Será que ele mudou muito em relação ao antecessor Redmi Note 7? É o que eu vou te explicar no vídeo de hoje, depois de uma semana usando esse aparelho. Sapeca vinha. Galera, eu tenho que ser bem honesto pra vocês. Esse smartphone é bom. E é fato. É tanto que ele é o smartphone mais vendido na Amazon. O problema é a questão das mudanças. Ele teve pouquíssimas mudanças em relação ao seu antecessor, que é o Redmi Note 7. Que também fez muito sucesso aqui no Brasil. Então, meio que esse aparelho pegou carona no sucesso do Redmi Note 7. Por isso ele tá sendo tão vendido. Deu pra entender porque a Xiaomi, depois de seis meses de ter lançado o Redmi Note 7, lançou esse aparelho. Então, não dá pra esperar muita coisa depois de seis meses. Com relação à câmera, que é o que a galera mais quer saber. A câmera dele é igualzinha. Ele tem um processador mais atualizado, então é o PC. Com esse processador a gente vai ter fotos um pouquinho melhores por conta do pós-processamento. Não. A mesma coisa. A mesma qualidade de foto que você tem lá no Redmi Note 7, você vai ter aqui no 8. O que mudou mesmo foi a versatilidade. Eles colocaram aí uma câmera ultra-wide, que na versão anterior não tinha. Colocaram o sensor telephoto, que é o zoom de duas vezes. E a câmera macro. Até no Gcam, galera. Eu instalei o Gcam nele. E as fotos são a mesma coisa do Gcam que eu instalei lá no Redmi Note 7. O aparelho é consistente, mas eu tenho que confessar pra vocês que isso me decepcionou um pouco. Se você tá no Redmi Note 7 e tá pensando em pegar o 8 por câmera, é só se o seu foco for a versatilidade. Você tem ali câmeras que desempenham outras funções. A tela dele aqui não tem o que reclamar. A mesma coisa do Redmi Note 7. É uma tela boa, com fidelidade de cores. Não tem distorção quando você muda o ângulo da aparelha. Aliás, telas de intermediário hoje em dia, cara, não tem muito o que reclamar, não. A Xiaomi colocou aqui o Snapdragon 665. Que é uma pequena atualização, pequeno upgrade em relação ao 660 lá do Redmi Note 7. Na verdade, em termos de processamento, mudou praticamente nada. Só a GPU gráfica que eles deram um cuidado ali a mais, né? Que já faz parte da série 600 da Adreno. E a versão antiga ainda tava na série 500. Mudou muito o desempenho dele? Galera, a única coisa que eu consegui observar mesmo aqui em termos de desempenho, foi uma melhoria na bateria. Porque esse processador, ele é mais econômico. Ele é um 660 com foco maior em bateria. Realmente dá pra perceber isso. A melhoria não foi muito grande, mas é perceptível. O meu uso hard, eu consigo passar o dia inteiro com esse aparelho. E se eu fizer um uso mais ali mediano, eu consigo um dia e meio de uso. Galera, durante essa semana eu achava que ele tinha um bug, mas não é um bug. Toda vez que eu recebia uma mensagem do WhatsApp, a mensagem chegava, só que o som não saía. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Não é, por quê? Eu até gravei um vídeo específico pra ir. Se você quiser ver, eu vou deixar um link aqui no card. Falando como habilitar o som das mensagens do Redmi Note 8. Na verdade, é o sistema da Xiaomi que faz isso pra que a bateria tenha um melhor desempenho. Então foi só ir lá nas configurações, ajustar isso, ficou tudo de boa. Primeira coisa é que a Samsung tirou aqui a opção de gravar em Full HD a 60fps. Aí eu fiquei meio que bugado. Como é que pode? No Redmi Note 7 você não tinha a opção de 4K a 30. Tinha até Full HD a 60fps. Aí no Note 8 tem a opção de 4K a 30. Por que que não tem Full HD a 60fps? Isso daí é resolvido apenas com atualização. Então só falta um pouco mais de boa vontade da Xiaomi. Mas se você instalar o Gcam aqui, você consegue gravar em Full HD a 60fps. Tá vendo como a Xiaomi aqui limitou isso no seu software. Cara, outra coisa que eu também fiquei bem mordido foi que no Redmi Note 7, quando eu tava fazendo gravações de vídeo, eu conseguia dar um toque na tela e ele travava a exposição. Ele não travava o foco, só a exposição. E aí eu poderia, por exemplo, aproximar uma coisa da lente e ela ia focar essa coisa, o objeto, e ia desfocar o fundo. Agora não, cara. Parece o meu Zenfone 3. Quando eu toco, além de ele travar a exposição, ele trava o foco. Então, como é que pode? Tinha lá no Redmi Note 7 e não tem no Redmi Note 8. Eu acho que é uma estratégia muito perigosa das empresas, tá tirando coisas, certo? É o upgrade do 7 pro 8, como é que a empresa vem e tira algumas funções que pra mim eram, sim, relevantes. Achei que a Xiaomi melhorou na questão das capinhas. Eu falei até isso do unboxing, ó. Ele tá com a capa aqui. Ela é igual a cor preta, porque tira menos o design do aparelho e ela tem uma firmeza a mais, ó. Mesmo se eu forçar, fica difícil dela sair. Ainda não tá no ideal, a Xiaomi ainda tem que melhorar até acertar o ponto. Mas só em ela ter tido esse cuidado a mais, já dá pra perceber que a empresa tem a boa vontade, sim, de mandar capinhas melhores. Outra coisa que também eu não gostei, é aquela questão que eu falo. Tirar coisas dos smartphones, certas funções, é complicado, porque é o tiro no pé. Por exemplo, na versão passada tinha o flash dual tone aqui na parte traseira. Agora o flash é só de um tone. Eu gosto do flash dual tone porque ele consegue jogar uma cor fria, uma cor quente. E aí fica aquele flash mais equilibrado. Nem fica amarelado demais e nem fica azulado demais. Ainda bem que ela não cometeu erro de ter tirado aqui, ó. O infravermelho. Esse daqui, cara, é uma das coisas que eu mais gosto nos aparelhos da Xiaomi. E eu acho que toda empresa deveria ter isso. Dá pra perceber que a Xiaomi teve um cuidado a mais nessa capa. Porque antigamente só tinha um furo, né, pra você colocar USB tipo C. E agora ele tem até uma tampinha, ó. Esse aqui eu gostei. Não gostei do P2, que tava na parte de cima e eles colocaram na parte de baixo. Quem já viu vídeos anteriores já sabe por que eu não gosto na parte de baixo. Não vou nem tocar mais no assunto. Uma coisa em relação à capa que eu reclamei lá no Redmi Note 7. Era que mesmo você colocando a capa, a câmera ainda ficava sobressalente. Realmente essa câmera aqui é bem saltada em relação ao seu corpo. Mas se você parar pra observar, ó. A capinha tem bem aqui um relevo maior que é pra justamente proteger essa câmera. E eu já coloquei ele assim, ó. Dessa forma. Claro que eu não puxei ele arranhando. Mas dá pra perceber que o aparelho não fica apoiado na câmera. Isso daqui é perigoso porque se riscar a câmera, fica embaçado pra tirar as fotos. Galera, uma coisa que eu percebi agora. Agora que eu tô olhando. Eu não tinha percebido ainda. É que aqui na parte de baixo, ó. Tem dois furos. Então eu não sei como é. Se são dois microfones ou se um é fake. Porque antigamente a Xiaomi colocava tipo uma saída aqui e outra aqui. Só que um era fake. Isso daqui eu ainda vou dar uma olhada pra ver como é que é. E aí eu trago essa informação pra vocês na análise. O desempenho dele pra jogos continua ainda muito bom. O desempenho geral, abrindo aplicativos. Ó, vocês devem estar estranhando porque eu tenho uma gaveta de aplicativos. É porque eu uso o NovaLaut, eu acho melhor assim. É um aparelho que é rápido. Apesar dele ser um smartphone intermediário. Hoje em dia os intermediários tá complicado de reclamar de certos travamentos ou de lentidão no sistema. Eles são muito bons mesmo. Tô gostando do desempenho dele. Pra jogos, vai ter um teste de jogos lá no unboxing. Eu pedi pra vocês colocarem os jogos que vocês querem que eu testasse. Vocês podem também deixar aqui no campo de comentários quais jogos vocês querem que eu teste nesse aparelho. Galera, eu já vou aqui encerrar o vídeo. Mas antes eu vou deixar a informação que pra muita gente vai ser relevante. Como vocês podem perceber, ele tá utilizando película. Essa película não é própria pra ele. Essa daqui é do Galaxy A20. É o que a gente chama de película paralela ou película alternativa. Essa daqui eu comprei no quiosque perto aqui onde eu moro. Então procurei essas lojinhas de smartphone pra essa película do A20 que fica praticamente perfeito. Sobrou aqui só um pouquinho na lateral direita. Mas é melhor do que não tá usando nenhum. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Ainda não é inscrito. Clica no botão vermelho aí embaixo e inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Pra você vir e fazer parte também do time Vila Tech. E claro, pra economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e oferta diária. Tá logo aí embaixo, no finalzinho da descrição desse vídeo. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!